Era que ele sempre chegava atrasado nos lugares, mas nunca chegou no nosso programa. Atrasado, nunca. Aliás, ele não gostava de fazer nem os shows dele, mas ele disse que ele queria participar de um show meu. Ele falou, quando você vai me convidar para participar de um show seu? Todo mundo disse que ele exigia tanta coisa no camarim, bebidas e tal. Não, ele bebia água de coco quando ele ia no programa. E quer saber mais? Todo mundo dizia até que ele era mal-humorado. Ele beijava a minha mão quando me via e me chamava de rainha. Legal! Tim, um beijo. Tim Maia. Tim Maia, vamos ver agora. Já rodei todo esse mundo Procurando me encontrar Um amor bem profundo Que eu pudesse realizar Os meus sonhos de criança Como todo mundo faz De formar uma família Como era dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou Solidão foi se chegando E se acostumou E essa tal felicidade E de encontrar E a saudade continua, gente. Saudades, saudades, saudades. Agora, essa saudade Eu vou falar E vou falar um pouquinho De algumas coisas que já aconteceram comigo Pá, mas pegaram pesado Fala, Ju, quem é? É uma saudade que Quando eu falo Eu me lembro de coisas tão gostosas Que aconteceram comigo e com ele Que uma das coisas Eu preciso contar pra vocês Porque se eu não contar Vocês nunca vão saber, né? Conta, conta, conta Nunca vão saber mesmo Que não tem como Só podem saber por mim Ele era tão louco Tão louco E tão parecido comigo também Em algumas coisas Que o signo era parecido As vontades, assim De gosto de frutas De cores Era muito parecido também E ele gostava muito de adrenalina Gostava muito de esporte radical Gostava muito de viver assim Intensamente aquele momento Como se fosse o último momento Mesmo da vida dele E eu me lembro que uma vez Nós estávamos andando de helicóptero Que ele chamava de Pocotó Porque fazia barulho Pocotó, 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 Pocotó Então ele disse assim pra mim Tava ele, o piloto dele Eu e as gêmeas, né? Com ele E ele disse Você não gosta de friozinho na bacia? Riga, Chu Eu falei Gosto, Beco Como se chamava, Beco Gosto, Beco E ele falou Então, olha só Aí ele falou pro Piloto dele Roco, desce Aí ele abriu A porta do helicóptero O mare estava embaixo Abrindo assim Fum, fum, fum Segueu filme, sabe? Aí ele falou Pula Eu falei Pula Como pula? Pensei no meu dente de leite Pensei que eu podia me machucar A Marlene ia me matar No outro dia Se eu tivesse Aí eu falei Se eu for assim Eu vou muito pro fundo Se eu for de cabeça Também não E fiquei pensando Como eu iria E aí? Logo veio uma mãozinha Que foi a dele Que fez assim Tum E eu fui de qualquer jeito Fui rindo Fui rindo Fui rindo Fui rindo Mas fui Fui pro mar Catapum Minha perna Mascou E quando eu tava Mascou assim, né? Ficou roxinha Quando eu subi rindo Eu olho Já vem ele em cima de mim E aí eu falei pra ele Eu podia ter me machucado Ele falava Mas você não se machucou Eu podia ter morrido Ele falou Mas você não morreu Tudo ele falava assim Ele dizia pra mim As coisas Ele falava Eu não quero ser o segundo Nunca na minha vida Eu quero ser o primeiro Nossa, o grande campeão É, ser segundo Não tá com nada Ele sempre quis ser o primeiro Então essa saudade Eu posso falar Sabe, com Com muito carinho É verdade Agora Eu ainda digo E confirmo Que se existe vida Após essa daqui Eu me encontro com ele E vamos continuar saltando por aí Que legal, senhor Muito Então vamos ver essa saudade Pra mim e pra vocês Pra todo mundo Becão Ayrton Senna No nosso programa Que aliás Depois dessa daí Tudo começou Agora Pra minha descoberta de 88 Feliz Natal Feliz Ano Logo Feliz 90 Feliz 91 Feliz 92 Feliz 93 Depois a gente volta Feliz Natal Galera O nosso bloco Que é de saudade Também tem a máquina do tempo Pra gente poder viajar Voar e até lá no fundo E poder Ah, rever Essas gatinhas Que com certeza Devem estar Enormes agora Enormes O meu sentir Deu deixar A gente volta A gente volta